Aria! 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 Aria, 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 aria! aria, 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 aria! É. Aqui nem de ver que nem dá. Aqui, se não chegar pra outros, obrigado pelo cara da Ária. Eu sei como é. Eu sei quanto custa, e vocês nunca saberem o que a gente tem pelo que a gente faz. Porque tudo é muito errado, tudo é muito difícil. A gente depende de cada segundo de bom senso, de boa vontade pra fazer um lugar pra vocês. E hoje a gente é muito mais, porque palcos como este estão se extinguindo, momentos de show estão sendo trocados por música boa, música de qualidade, de uma proposta mais tecnológica, mas a gente depende do palco. Infelizmente, a gente está perdendo espaços paralelos como esse. Obrigado, Maurinho. Obrigada, gente, por sua equipe, por ter... Eu vou agradecer a todos os outros que eu tenho certeza, eu quero agradecer a todos os que eu fiz, mas eu nunca vou me esquecer de cada vez, porque eu lembro de cada pessoa que grita pra mim que é sincero. Eu também, os meus carregos, sei também que eles estão aqui no Banco de Ribeiro. E a gente vai agradecer a atenção pra vocês. Eu vou apresentar um beijinho, porque o espaço é curto, o tempo é precioso, e eu espero que vocês encontram com a gente no Brasil. Com todo o carinho do mundo, Andressa Gold, de Presidente do Brasil. Jogador, maravilhoso. Ah, um jovem mesmo que nem é real. Thaís Porto. Queria falar alguma coisa? Parece que eu devia ter vindo de novo, porque aqui, todo mundo gosta de um homem, gosta de mulher. Sim. E aí E aí E aí E aí Leila! 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 E você? Nossa, a gente vai dar pra lá. Leila! 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 Vou arrebentar só um pouquinho. Aleluia, aleluia. Eu poderia falar milhões de coisas pra vocês, mas eu só vou falar uma, né? Muito obrigado. Leila! 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 Leila!